Perna direita na bola, o toque de cabeça pra trás, os torcedores reclamando, jogadores do Cruzeiro também, o Bandeirinha, jogadores ficam pedindo o pênalti. O jogador do Tupi subiu e deu uma manchete na bola, se eu não for errado, olha lá. E olha só, Fabrício, vão passar na direita, a tabela saiu, Marquinhos Paraná na cara do gol, caiu, pediu o pênalti. E o Ávitro marcou. Gol, a expectativa no estádio Mário Belen, juiz de fora, Kleber, gol, Kleber, o Gladiador marca para o Cruzeiro. Outra vez com o Jean Carlos, devolveu para o Marquinhos Paraná, boa condição para o cruzamento, toque, gol. Gol, outra vez do Gladiador, Kleber. Marca o segundo gol dele no jogo, para a alegria do torcedor do Cruzeiro. Tá entrando tarde o Mucarbel, daqui a pouco o Guiote responde. Olha o lançamento para o Ramírez, liberdade, bateu. Gol! Ramírez para o Cruzeiro. Vibra o torcedor azul no estádio Mário Belen, juiz de fora. Ramírez, camisa número 10. Invadiu a área, bateu com categoria na saída do goleiro Gonçalves. Ramírez, mais uma vez para você curtir. Falta para a equipe do Cruzeiro. O Kleber espera na grande área. Passe mais atrás para o Fabrício. Chute! Fabrício para o Cruzeiro. Fabrício chutando de fora da área. 4 para o Cruzeiro. 0 para o Tupi. Escanteio já foi cobrado. O Noel fez o cruzamento. Gol! Do Tupi de Juiz de Fora. Fabrício. Fabrício contra. A falta pode levar perigo. O Tupi pode diminuir. Cruzamento. Olha o gol! Gol! O gol! O gol para o Tupi! Na cobrança de falta. Pensei até que ele iria cruzar. Bateu direto. Mandou no ângulo esquerdo do goleiro, o Fábio. Um golaço do camisa 10, Hugo. No primeiro lance, empurrado o jogador do Cruzeiro. Pelas costas. Olha o lançamento para o Ramírez. Olha o Kleber. Liberdade para fazer mais um. Gol! Kleber! Artilheiro é artilheiro. O terceiro dele no jogo. Aproveitando o cruzamento do Ramírez. O Cruzeiro marca o quinto gol. 5 a 2 para o Cruzeiro. Saiu o cruzamento para o Marquinhos Paraná. O toque de cabeça para dentro da área. Gol! Ramírez! Ramírez marca para o Cruzeiro. A camisa 10 e caiu muito bem. Ramírez marca o segundo dele no jogo. Veja o lançamento do Magrão. O toque de cabeça do Paraná. E aí o Ramírez apareceu para fazer mais um. O sexto. Que goleada em Juiz de Fora. Vai sair o cruzamento. Perna direita na bola. O goleiro falhou. Olha o gol do Cruzeiro. Gol! Marquinhos Paraná para o Cruzeiro. Vibra o torcedor do Cruzeiro no Mário Helino e Juiz de Fora. O cruzamento para a grande área. O goleiro falhou. E o Marquinhos Paraná aproveitou para fazer o segundo gol dele com a camisa do Cruzeiro. Desde que chegou a Belo Horizonte para jogar pelo time da capital. Marquinhos Paraná. Veja que o goleiro falhou. E o Marquinhos Paraná estava no lugar certo para fazer o gol.